Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Uncharted Drake's Fortune, bora lá, nada onde nós paramos, episódio 10, se vamo que vamo. Merda, eles estão por tudo, segura aí, Sully. Você vai morrer! É um tiro só, galera. É um tiro. 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 Não tem como fudir, Drake. Peguei você, George. Peguei você. Você tá tentado. Peguei você. É isso aí. Nossa! Ah! 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 Bom dia Bruno Vomits Seja bem-vindo meu querido Seja bem-vindo 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 Tessa Tim artifica Está na verdade Basta Obo Aquele sangue que não ajuda Deve ter uma passagem secreta debaixo do altar Pegar tudo que eu puder, viu, galera? Porque sem munição é terrível aqui Esse jogo sem munição Então você tá enrolado Se eles viram, morrem mesmo, né? Todo mundo tá enrolado, não A matrância é ser heróico Pedimos perdão aí, a galera que você tá assistindo o YouTube E se puder deixar seu like e se inscrever no nosso canal, ajuda demais Pedimos perdão aí, eu vou despelar Despelar Falta dos últimos dois Mas é aqui E aí 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 Eu quero igual o outro lá que eram dois sim Dessa vez, não deu certo. Obrigado por ver com tudo isso, gente. A gente está assistindo no YouTube... Se puder deixar o seu like e se inscrever no nosso canal ajuda demais. E o pedido de desculpas é porque... Há dias que nós não... não gostávamos dos vídeos, foi pelo lançamento... Que tal me dizer que merda que está acontecendo? O Drake não queria tirar o tesouro da ilha, Sally. Ele queria impedir que o levasse. Quê? É tipo uma maldição. Ah, Ned, pelo amor de Deus. Olha, eu sei, parece maluquice, mas você tem que confiar. Tem um paninho ou um enigma. Que o Kuzinho também quer reclamar. Já deu uma mancada para ir, o Noi, lá atrás... Agora ele deu Agora assim a móvel dele ele pende pro lado Que salva a vida dele, ele não tá nem aí Ah cara, nossa Vocês devem perceber que eu me preparo para os imprevistos Larguem suas armas Ali embaixo Sem heroísmo, por favor Ou eu vou matá-la Bom, agora esperem um pouco aí Vamos nos falar daqui a pouco Afinal foi que pegaram ela É magnífico O trabalho artesanal Eu nunca vi uma coisa assim antes Isso é só uma caixa O tesouro real De Eldorado está dentro Abra logo Meu Deus Présta atenção Navarro Que pouca imaginação Navarro Navarro Aquela coisa dizimou uma colônia Você não sabe o que tá fazendo Errado Eu sou a única pessoa nessa ilha Que sabe o que tá fazendo Cargue a estatua Cuidado Vocês são tão patéticos Correndo por aí Atrás de tesouros Insignificantes Vocês têm ideia do valor disso Pro comprador, certo? Levanta-lo Levanta-lo Mas o que é que foi isso? Ai meu Deus Corre Droga O que são aquelas coisas? São os espanhóis, Sally Eles nunca saíram Meu Deus Se aquilo for retirado da ilha Você precisa detê-lo Eu cubro você aqui Vai 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 O que é isso? Vámonos! O que são essas coisas? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?